Cara, tava todo mundo ali dentro, cara, e conseguiu, tava indo bem, pô, mas o monstro conseguiu passar, pô? Eu caí, mas eu tava com munição infinita, então eu tava largando o dedo, entendeu? Mas deu bom, mano, agora a gente tá quase ganhando. Dessa vez aí foi estratégia boa, só aperfeiçoar agora. Não, o problema é que os bichos conseguiam entrar, mané, cara, e se for mesmo, são dois, mané. É, mano. Mas os bichinhos lá ficam segurados pelo arame, hein, mano, o bagulho do arame deu bom. É, ajudou, o arame ajudou. O arame ajuda. Vou pegar o fuzel de precisão, mano, que agora eu vou dar só na... Só no pus dele agora. De novo. Vou comprar o arame, compra o arame aí, rapaziada, esquece do arame não. Peguei vida pra galera. E vigor. Ó, comprei dois espaços de granada aí, ó. Quem quiser comprar dois granada aí também. Beleza, dois granada, então. Só dá pra vir comprar um coquetão monotope. Pode comprar. Caraca, olha só. Eu vou levar um kit de ferramenta, tá? Pra abrir aquela porta. Boa, mano. Boa, 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 boa. Excelente, velho. Excelente ideia. Ah, eu acho que agora vai, hein? Acho que agora a gente passa, hein? Alguém leva esse arame aqui? Você consegue levar? Quem leva? Eu não tenho espaço mais, não. Eu tenho, eu tenho. Eu consigo. Boa. Peguei. Vou pegar aquele contagio... Ó, o kit de ferramenta também. Alguém tem que levar. Já estou levando, já estou levando. Vamos nessa. Você já está levando? Tem um aqui embaixo. Tô, tô, tô. Já estou levando. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Não, não. O Marcio está levando, o Marcio está levando. Tá. Alô, não tem? Tá, tá, beleza. Agora vai dar bom, hein, mano? O Marcio já abre a sala lá quando a gente chegar. Boa. Vambora. Estou aqui na frente. Parece que os delatores gostam da tranquilidade daqui de cima. Mas vocês vão ter que ir lá acabar com a paz deles se quiserem entrar. Atira na cabeça! O que a gente faz? A gente é o primeiro da igreja lá e arma tudo? É. Mesmo esquema de antes. E temos que pegar também os tanques de combustível. Não, mas os tanques de combustível vai dar de frente com os delatores. Vamos primeiro arrumar os negócios. A gente pode deixar os tanques de combustível naquele quartinho que o geral morreu. Calma aí, não atira nele ainda não. Tá tirando ele ainda não. Primeiro organizar os bagulho aqui. Ele tá vindo, ele tá vindo. Tá vindo, ele tá vindo. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Quem colocou arame já colocaram arame? Olha, aqui tem um kit médico aqui dentro, hein? Essa sala é boa, hein? Deixa ela ali. Tem um kit médico na parede, pô. Ele vai salvar a nossa vida. Eu vou colocar mais arame passada aqui. Vai lá, vai lá. Aí, coloca aí qual é que eu paguei. Tá mais aqui na frente. Deixa eu dar... Ah, nossa, velho. Tem isso aqui de carga, mano. Puta, bom demais isso aqui, hein, mano? A sala? É, mano. Nossa, bom demais, velho. Nossa, bom demais, bom demais. Eu vou deixar as caixas abertas. Quando a gente for voltar, a gente fica mais tranquilo, pô. Já liberei todos os arame farpados. Já deixei as caixas abertas. Vou pegar outra mira aqui. Essa mira aqui não tá legal, não. Essa arma é boa. Ela só não tem... Ela só não tem a... Opa. Vamos chamar o motório. Aí, peguei uma bomba aqui. Não, não, agora. O que mais tem aqui? Tem outro arame aqui atrás. Quer ver? Ah, não. Tem não. Tem não, tem não. Ah, não. Tá bom. Tá filé, tá filé. Agora a gente vai pegar aquele lá dos fundos, né? Lá dos fundos. É, o mais longe, mais longe. Bora pegar o do fundo. Bora. Vou pegar o kit médico aqui, peraí. Eu tô... Granada. Ainda tem um por aqui. Pô, tu tá tranquilo, Antônio, ainda? Você nem que pega o kit médico, deixa aí. É? É, pô. Tá tranquilo, pô. É que eu tô com a metade, né? Ó, granada. Quem tiver espaço pra pegar granada. Tranquilo ainda. Porque aí... Eu deixei um monte de kit médico lá dentro, pô. Ah, beleza. Vamos lá, pega lá, vamos lá. Vai pegar aquelas ali do lago? Não, lá do fundo, lá do fundo. Pô, já chamou a atenção do lago, cara. Por que aquilo lá? Antônio atirou nela. Não atirei nela não, pô. Vambora, 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 vambora. Solta. Tô me agarrando aqui, vou morrer aqui, cara. Peraí, volta. Caraca, peraí, tem que ir lá pra alugar o máximo. Vai. Caraca, eu caí. Caí também, me agarrou, ó. Porra, essas porcaria. Não era pra ter chamado a atenção daquela, então nem vai cair, cara. Calma aí, tô chegando já. O que foi? Me ajuda aqui, babia, tô aqui embaixo. Tô descendo, tô descendo. O bota que tá vindo um grandão ali, cara. Tá descendo. Bora, Pabllo. Peraí, que eu vou pegar... Vamos ir pra lá, que eu vou pegar combustível. Alarme. Eu quero tentar. Chamou a atenção logo do bicho do lago, mano. Caraca. Eu não fui feito pra essa vida. Quer dizer, eu fui feito pra viver. Você entendeu, né? Eu adoro a parte de viver. Vou pegar o analgésico aqui já, mano. Vou pegar um também. Aí, tá faltando um que fica aqui atrás, galera. Tem mais um lá do esposo. Calma, cara. Tem dois ali. Dois ali, mas tem um que tá lá atrás, que é o mais difícil. É, a gente tem que ir lá no último, cara. É o último. Então, tem que pegar ele primeiro, que é o que tá lá atrás. É, mas deram um tiro no outro, pô. Não, deram um tiro no terceiro, pô. Mas aqueles dois a gente deixa pro final, que é mais perto da igreja. Bora. O último tá aqui nos fundos, ó. Ele não foi detectado, mas tá aqui atrás. Bora. Vai lá, hoje eu vou levar a gasolina ali, que eu achei. Tá dando uma lá aqui atrás? Eu tô aqui na igreja. Eu achei uma gasolina, eu vou levar lá a gasolina. Ainda não apareceu ainda não aqui pra gente no visor, mas deve tá ali atrás, ó. Cuidado onde mira! Preciso recarregar, reta a cabeça! Tem um voltão, mané. Chamaram? Recarregando! Ele fica lá na frente, eu acho. É, tem que alguém ir lá pra poder... Não, tô indo lá. Pra gente. Você sai correndo na minha frente e a culpa é minha? Olha, não me seguro. Ah, o Marcio achou. Vai lá, Marcio. Tô vendo. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vai ter que ser muito rápido, Marcio. Calma aí, Marcio. Segura aí, deixa eu matar esse... Ih, tá fugindo agora! ...perdido aqui. Ele já me viu. Vambora! Vou atirar, hein? Pode atirar, mata, mata. Foi. Agora é correr, hein? Ficou distante. Vem, Marcio. Vem, Marcio. Vem, Marcio. Vem, Marcio. Vem, Marcio. Tô quase morrendo, hein. Bora, Don. Já tô aqui na porta da igreja. Vamo, vamo. Tô indo. Ai, capeta. Tipo, eu fico lisonjeado, só que eu tô querendo namorar agora. Dá pra tratar disso aí antes de eu ter que fazer? Agora entendi. Já entrei. Ninguém fica feliz em me ver. Fique em pé. Recarregando. A aparência tá horrível, mas... Nem é. Nossa, isso aqui tá cheio de ácido, mano. Esses caras aqui são podres. Cadê tu? Pega nozébio. Não, não. Fica parado. Fica parado. Isso. Ó o braço. Pega o último ali. Pega. Pega antes que você caia, cara. Deixa que a gente cuida deles. É vermelhorado. Isso. Porque a sala aqui, cara, é bom deixar pro final. Olha, falta dois ainda, né? Ô, Luana, usa aqui, ó. Usar um aqui. Usar um, ó. Olha. Tem mais um aí? A Luana. A Luana que tá precisando. Vem cá, Luana. Olha tu. Já fui. Não, aí não. Não era pra mexer nesse armário, pô. Agora já foi. Não, mas ele já tem ali. Tem uma carga ainda, tem uma carga. Tem uma carga ainda? Tá, beleza. Vou pegar aqui um... Não, tem coquetel molotov. Tem um coquetel molotov. Alguém tá com bomba aí? Eu tô com dois coquetel, mano. Eu tô com dois coquetel. Tem um coquetel molotov ali, Antônio? Peguei aqui, coquetel molotov. Pegar mais um. Tem mais um aí? Gente, só não... Tem um coquetel na caixa aqui, cara. Só não taca o coquetel aqui dentro, hein, mano. Ali, ó. Agora vai, agora vai. Oba! Vamos lá agora? Vai lá, vai lá. Tem até a granada ainda, hein. Tá, deixa a granada aí. Caraca, mano. Logamente chegou, mano. Cara, esse expedido já vem de... Já mandado já pra poder perder energia. Esse não. Vamos pegar o outro ali. Vamos pegar o outro cemitério aqui. Já ficam perto da porta, hein. Vou matar ele agora, hein. Fica mais pra trás aqui comigo, Luana. Fica mais pra trás aqui. Ó, o Marcio pegou. O Marcio tá indo lá. Vem, Marcio. Mete o pé, Marcio. Bora, Marcio. Droga, mata a toninha. Levanta, 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 levanta. Caraca, não consigo levantar o Antônio. Boa. Vai pra igrejinha. Vai pra igrejinha, Marcio. Deixa ele, deixa ele. Tá aí. Luana, ajuda aí pra nós. Eu vou tacar uma granada ali. Tá vendo o outro delator. Matem ele aí, Marcio. Matem ele aí. Ele caiu. Saiu que levanta ele lá. Morri. Vai, tá chegando os mais brabo. Tô fora, hein, galera. Tô só assistindo, hein. Entra no quartinho, entra no quartinho. Entra no quartinho que tá as caixas. Caiu. Fugou só o Pablo. Já era. Ih, já era. Tem que sair, mano. Ai. Ah, não. A Luana tá aqui. A Luana tá aqui. A Luana tá aqui. Ela tá caída. Mas ela tá atirando. O Pablo tá lá fora. O bicho só foi atrás dele. Eu tô aqui. Caraca, tá difícil pra caraca. Volta pra igreja, Pablo. Pode levantar a Luana. Não dá, mano. Os bichos estão na minha cola. Dá sim. Corre pra lá. Se você ficar atirando nele, é pior, cara. Como é que a gente vê se dá? Vai, que se você salvar a Luana, ainda dá tempo de a gente renascer de novo. Ele vai cair. Ele vai cair. Luana, atira. Atira, Luana. Vai pagar energia. Pega energia. Se a gente der um tiro, tu vai morrer. Ai, não deu. Eu falei. Eu falei. É isso que eu falei, cara. Eu vi um dos bonecos ali pra aparecer. Ai, mano. Não dá pra você ter lá fora enfrentar ele sozinho. É que sozinho é embaçado, mano. Ele tava muito perto. A Luana tá pra cair dentro da igreja. Ele vai levantar ela. É que esse bicho, ele joga a gente pra cima, mano. Quando a gente tá tentando curar, tá ligado? Aí cancela, mano. O certo seria entrar no quartinho, pegar energia e depois voltar pra salvar a Luana. Porque ali o cara ia dar só uma porrada nele e já tava com pouca energia. É. Mano, tá foda. Esse aqui tá embaçado, mano. Pô, a estratégia tá boa, mas a gente tá se perdendo na última. Senta aqui, Nathalie. Fica aqui, filha. Não, não. A última tá complicado pra caramba, cara. Deita aqui. Já a gente vai dormir. Porque começa a vir uns três braçudos. Ainda vem esses dois grandão ao mesmo tempo. Aí que... Esses dois é embaçado, mano. Pô, os dois juntos não dá não, mano. E os cara entrando... Aí é a maior vacilação, mano. Os cara entram no quartinho, mano. Peraí, a lona de avó. Os caras não deviam... Os caras não deviam entrar no quartinho, não, mano. Isso é roubaleiro já, mano. Pô, isso é uma vacilação, cara. Eles tinham que entrar no quartinho, não, pô. Por aqui tudo tranquilo. Oi, pior que você falou que os bichos saem da terra. Os bichos saem da terra mesmo, viado. Na hora que você foi estourar. Na hora que você foi estourar a última, eu tava observando assim a escada. O bichão saiu do meio do bloco. Eu falei, oxe, que que é isso aí, mano? É, eles vêm. Que loucura, velho. Enquanto a Luana tá... no banheiro, deixa eu ver aqui, nossa. Deixa eu ver os baralhos, mano. Quarta consumível, ofensiva. Baralho de campanha, mano. Deixa eu ver, vamos dar uma mexida no baralho aqui. E o Antônio tá parecendo como um veterano de batalha. Mexe no meu baralho. É veterano, Antônio? É, pô, eu já tô velho, né? Ô, mexe no baralho... Vocês mexeram no baralho de vocês, mano? Dá uma olhada no baralho lá. Tem uns negócios bons, hein, mano? Dá uma olhada lá. Baralho de treino. Baralho de campanha. Vai no baralho de campanha. Beleza. Movimento pela adrenalina... Afetiva. Suporte carregado ofensivo. Pomada antibiótica. A pomada antibiótica é legal. Legal. Pode escolher um, não. Não, você pode escolher até 15. Alzésico. Cirurgia de campo. Como é que pega a carta, velho? Assassino confiante. Caçador de munição. Colete tático. Defesa. Defesa de batalha. Baralhos. Ferido. Ah. Salvamos dessa de baralho, sim. Beleza. Ah, já mexi no meu baralho aqui, já. Deixa eu ver, mano. Tem que colocar esse aqui, ó. Olha quem tá aí. Chega aí. Esse aqui que dá dano, velho. Esse aqui. O de fuzil também pra aumentar o dano do fuzil. O que eu vou colocar? O de fuzil, boa. O de fuzil, boa. Preparado agora, hein. De boa, será que agora vai? Hã? Tem que ir, mané. Caralho. Tem que ir, mano. Ah, a gente morreu bem, mano. Hoje a gente morreu bem, tá ligado? É. Tá no final, mané. Acho que mais cinco vezes, eu acho. Acho que mais cinco vezes mesmo. E só no final que a gente se ferrou. Mas eu tô destiloso. Tira o olho do meu negão, rapaz. Ah, tudo verde. Ih, tu também tá com a roupinha de contenção? É, mas eu vou mudar. Arsenal. Ah, tá. A minha mulher tá trocando flauda. Segura aí que também eu vou aproveitar e ir no banheiro rapidinho. Tua lete. Tua lete. Você vai ficar aí o dia todo? Ah, essa parte tá bom. Mas é. Tentos disponíveis. Tentos disponíveis. Vou pegar esse cara. O cara parece ser bala. É que eu tô desbloqueando as coisas aqui, mano. Ih, a mulher tem um estilo legal aqui. Mas aí tem que liberar pra poder. Poder ficar legal. É que eu tenho que jogar com os caras pra liberar os trajes. E esse aqui tem uma expansão, ó. A roupa é escandalosa. Vou botar esse aqui pra chegar de nada. E esse aqui tá legal. Negão. Liberou os trajes do negão. Mano, agora eu acho que eu consegui pegar bastante coisa aqui, hein, véi. A garota roda. Peguei umas cartas. Deixa eu ver. A véia. Coroa, 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 tá calma. Tá muito engraçada essa roupa. Eu vou deixar. Caraca, essa roupa tá muito estranhona. Mas beleza. Vou deixar ele... Ele é o mais colorido. Esse aqui tem que liberar ainda. Os trajes. Tá. Mano, compra baralho, véi. Tem muita coisa boa de baralho que dá pra você ficar forte. Mas isso aqui vai ajudar muito, velho. Muito. Projeto de caderno de braço. Ô, Márcio, compra baralho, véi. Tem muita coisa de baralho que aumenta o dano de tiro, velho. Agora que eu vi, mano. Achei agora o lugar, mano. Ó, pra você tomar menos dano. Mano, achei. Você tem que comprar, velho. Tu deve tá cheio da grana pra comprar aí, mano. Hello? Tô me ouvindo? Tão ouvindo, amor. Deve tá cheio da grana pra comprar aí agora. Aumentar a cura, ó. 70% de cura eu coloquei aqui pra aumentar. Nossa, agora vai demais. Tu viu onde, baby? Do filtro? Não. Calma aí que eu já te mostro. Calma aí que eu já te falo. Deixa eu só terminar aqui. Mamãe, tô dormindo. Artilheiro, granadeiro, militar. Ah, tá. Ali na gerenciador de baralho, Márcio. Vai no gerenciador. Não, não é ali não, não é ali não. Se você tiver os baralhos já selecionados, tu só substitui. Não é ali não. Tu tem que comprar as cartas primeiro. Já fala pra vocês onde é que é as cartas braba pra vocês comprar aí. E aí, rapaz, é por isso que minha filha tá enchendo o saco de essas 11 balas, ela quer dormir. Ó, vai fazer o seguinte, mano. Pera aí, deixa eu só salvar aqui. Você vai vir aqui em linha de fornecimento, mano. Clique em linha de fornecimento, aí você vai vir nesses negócios aqui, ó. Aí é só comprando, mano. Isso aqui é tudo carta. Vai comprando tudo que ele vai colocando mais, tá ligado? Aí você vai pegando as cartinhas. Ah, com aquelas quadradinhas que a gente ganha pontuação, ó. É. Aí tu vai comprando aí. Aí depois você monta um baralho, coloca o que aumenta a dano de tiro, o que aumenta a cura, da defesa, tá ligado? Agora eu acho que vai, doidão. Agora se a gente não passar com esse baralho modificado... Vai, vamos aqui. Vai ser umas paradas aqui interessantes. Ó, tô liberando coisa pra caraca aqui. Liberi a roupa do cara. Porra, nada. Peraí. Peraí, tô liberando coisa pra caramba, mano. Vai ter coisa pra cacete. Tem só muito dinheiro acumulado, mas... Muita pontuação acumulada, nem dinheiro. Pontuação mesmo. Acabou, gastei tudo. Agora eu vou voltar lá. Vou criar mais um outro grupo de baralho. Isso, cria um novo. Foca em colocar, tipo... Como é que se diz, mano? É... Coisa que aumenta dano de tiro, ponto fraco, defesa, tá ligado? A gente vai amassar aqueles boys agora, filho. Quero ver nós derreter aqueles boys agora, mano. Projetos de grusso calibre. Tem barra de energia, sacrifício, colete... Um pouco de mira frontal. Aqui, tá. Vigor também. A coisa de vigor é bom pra vocês correr. Não cansar rápido. Por aqui, ó. Ah, e aí, Jonathan. Salve. Guave, mano. Ah. Agora eu tenho baralho pra caramba. Tempo. Agora eu vou fazer outra. Vivo. Corrida interessante. Sarve Luciano. Como tá a vida jogando, volta e quatro sangue. Eu tenho mais de voltado pra energia. Volta a quatro sangue. Mano, tá difícil, velho. A gente já morreu umas cinco vezes aqui, mano. Na fase da igreja, velho. Exato. Oxe. Agora vai. Agora aqui a gente deu uma mexida no baralho. Agora eu tô vendo uma esperança aí, mano. Papo atu. A B, tô vendo uma esperança no fim do túnel. Munição para atu. Querido, já criei três. Três, quatro versões. Tá bom. Já fiz todas também. Vambora? Só na hora de começar a partida. Aí, só escolher um. Vambora. Luana tá pronta aí já também? Uhum. Bora. Mexeu no baralho também, Luana? Mexi. Ué, vambora. Vou jogar campanha. Agora eu quero ver nós derreter aquele vagabundo lá, mano. Puta merda. Não vai dar graça pra ele, não. Esse ato tá lançado. Imagina o final, mano. Não, mas agora a gente vai chegar lá com o baralho. Agora vai fluir. O baralho tava preso, né, mano? O baralho tava preso. O baralho tava preso mesmo. Foi uma descoberta. A gente com todo o poder, mas tava malocado. Agora a gente vai amassar. Beleza. Vou colocar a minha companheirinha aqui sempre. Tá no estilo. Vamo lá, Wendel Bezerra. Pô, acho que eu vou jogar com esse velho, mano. Vem cá, ô. Ah, vou botar aqui, ó. Olha. Olha. Meu baralho é personalizado. Já botei. Como sempre. Vamo que vamo. Agora sim. Com o velho do barraco. As corrompidas vão matar a igreja. Também. Munição. Esses são de bebê, é ir pra vidro. Olha lá aqui. Vem, mano. Pronto. Pronto, também. Vou esperar abrir a caixa pra poder... Arame farpado, hein, galera? Arame farpado. Arame farpado. Farpado de monte. Vou pegar logo aqui. Adeus. Arame farpado. Tudo isso, arame farpado. Já vim com granada. Vou comprar espaço de item. Preciso levar kit médico adicional, quem quiser. Tô pegando aqui, ó. Vou pegar um espaço de item também. Coloquei, pronto. Botei vigor. Eu não consegui comprar arame farpado, hein, mano. Falei, falei. Comprei dois. Comprei dois, comprei dois também. Então tem quatro no total. Tá, beleza. Alguém pode comprar o kit de ferramenta? Eu não tenho, mano. Eu não tenho. É kit de ferramenta? Mas aí eu vou perder o arame farpado. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pode comprar. É melhor, melhor kit de ferramenta, que a gente habilita lá o negócio de vida, mano. Tá vambora? Bora. Aí, ó. Pega o arame farpado aí. Quem é que tem vaga pra dois? Eu levo, eu levo. Eu levo o arame farpado e o kit médico. Tá, tô levando... Tô levando, então, mais um kit ferramenta. Tá, vambora. Tá comigo. Bora. Bora, seja o que Deus quiser. E aí, Darkseed, né? Valeu pela raid, meu querido. Salve, salve. E aí, rapaziada. Que veículo Darkseed, né? Sejam bem-vindos aí. Hoje é mais um dia de sofrência. Lutando contra os mortos aqui, mano. Boa, bota a sofrência nisso aí, hein? Bota a sofrência. Apareceu o primeiro lá. E aí? Vamos pra igreja, hein? Igreja, igreja. Tem que botar a ame farpada lá primeiro. Tem que botar a ame farpada primeiro. Por causa dos mortos mesmo, mano. Ó, me pegaram aqui. Alguém me ajuda. O negócio tá tenso, maluco. Vou botar um aqui. Mano, eu consigo jogar fora essa mira. Eu peguei uma mira mó lixo aqui, velho. Lá vem ele. É agora. Oi. Eu vou abrir a porta aqui, hein? Abre aqui, abre aqui. Abre a porta. Cadê? Quem tava com o kit? Quem tá com o kit? Eu não tô com o kit, não. Eu já tava só com o arame. Já botei na porta os dois. Caraca, arame. Parado pra caralho. Você viu, mano? Caraca, é muito arame. É hora de apontar... É hora de apontar o dedo e falar qual dos membros do squad é mochila. Olha os caras. Eu não consigo parar de pegar a mulher casada. É, 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 é verdade. Isso daí é um ponto, hein, mano. Eu também não consigo não, velho. Olha aí. Cara, aqui, mano, no chat. Eu não consigo parar de pegar a mulher casada. Eu falei, também não consigo. Eu sou casado. Fogo no parquinho, né, amor? É. Não sei de nada. Ah, como não sabe, amor? Sabe de nada? Como assim? Vamos lá pro fundo, vamos lá pro fundo. Cadê os caras? Vamos lá pro fundinho. Ô, cadê a caixa que tava aqui, doidão? Tiraram a caixa. Ok, de munição? Não, não, tinha uma ali, mas tá beleza. Olha pra onde você é aqui. Nossa, eu tô dando muito dano nos bichos, velho. Já veio o pedido. Pedido já era. Cara, basicamente, três balas pra matar os bichos. Usa o lei. Cara, pra liberar. Vamos lá pro último? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vambora, Tony. Bora, peraí, vai, vai te liberar aqui. Ai, vamos lá, vamos lá. Não deixa não. Cadê vocês? Aqui fora já. Vai, vambora. Agora vai, agora vai, hein. Olha lá no canto lá por último. Primeiro, aquele lá do final lá. É, lá no final. Tá indo pra lá. Não é aquele. Não é do ladinho, não. Lá no final. Acabou. Só dar uma limpa aqui, mano. Só virar o... Só fazer o faxineiro aqui, velho. Fazer o faxineiro. Chama lá, chama lá. Chama lá. Tá, sua esquerda. Valeu. Pegou? Pra trás dessa puta. Cadê? Dá um tirão. Dá um tirão na cara. Dá um tirão na cara. Tem que atirar de longe, mano. Tá. Vambora. Vambora, vambora. Ai, tá vindo outro atrás da gente, cara. Caraca, mano. Aô, sério? É. Tá vindo mesmo, tá vindo mesmo. Vai ser bom, vai ser bom. Vai embora, Luana. Vai embora, Luana. Para não. Tá vindo, mas vai ser bom. Isso, vamos ficar aqui. Que é o tempo que eles estão vindo. Caraca, ele me agarrou, mano. Aí depois vai aí, mano. Segura a onda aí que a gente vai aí pra te pegar. Primeiro a gente vai tirar ele. Já tirei ele. Já caiu, já. Eu tô com um mau pressentimento. Ninguém tá com um mau pressentimento aqui, não. Tá de boa. Quer dizer, talvez só... Pera lá. Aí, ó. Aqui grita aqui, ó. Pertinho. Vai, Marcio. Vambora. Vou entrar pra dentro da igreja. Merda. Essa fudeu. Já me exercitei por hoje. Ei, não era um tipo de trabalho e equipe que eu imaginava. Tô criticando, fi. Essa deve ter doído, né? Ah, um negócio desse. Pacote de munição, vou jogar aqui. Foi, foi. Tá chegando, ela tá vindo. Caraca. Que porra é? Morreu. Morreu, morreu. Morreu. Morreu, morreu. Aí, tô sentindo que meus tiros estão mais fortes, hein, mano. Tá sentindo? É, meus tiros estão bem mais fortes, mano. Viu, viu, garotão. Viu, garotão. Viu, garotão. Olha lá, garotinho. Tá mais forte mesmo, fi. Tá mais forte mesmo. De garotão, caiu rápido. Caiu rapidão, velho. É, acho que vai, hein, galera. Acho que vai. Agora eu quero ver a gente derreteu o grandão lá, velho. Grandão, né? Vai ter que derreteu. Pera aí, pera aí. Tem mais um coquetel monotope. Aí, esse tá blindado, velho. Caiu, caiu, caiu. É nóis, gente. Tamo junto, velho. Valeu, meu brother. É nóis. Obrigado pela rage aí, mano. De coração, velho. Obrigado pelo follow aí que deu follow. Faz live aí. Pode jogar isso como ação live pra divulgar o canal aí, mano. Aí, acho que foi aqui, hein. Foi, falta um. Deixa eu só carregar minhas armas aqui. Tô pronto. Melhor cuidar disso de uma vez. Ô, otário aqui, ó. Ô, otário aqui, ó. Já tô com granada. A gente tem que tá pronto com todas as munições aqui. Ó, munição aí também pra vocês aí. Eu joguei mais. Joguei mais munição aí, ó. Que isso? Não, tem um analgésico aqui. O Alolan tá legal. Pega um analgésico também. Não sei o que. Tá com um dano. Contaminado aqui com ácido ainda. Ainda tá longe de acabar. Vamos lá, vamos chamar? Chama, chama. Será que ele vem atrás, cara? Será que a gente atrai ele e vem seguindo? Vamos tentar, mano. A gente vai chegar na porta. Em vez de ter que dar esse voltão pra matar, pra poder... Se você quiser, ficam vocês aqui. Ficam vocês aí. Ficam vocês unindo aí. Fica aí, fica aí. Se der merda pro meu lado... Ô, Márcio, acho que é melhor eu aí que eu tenho mais vigor, mano. Eu consigo correr mais, ó. Eu consigo correr bem mais. Porque eu tô com as cartinhas de vigor. Você consegue pegar ele aí? Aí, pegou, pegou. Vambora, 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 vambora. Vai pra mim, vai pra mim. Você caiu já, já caiu. Vambora. Vem, vem, vem. Caraca, eu caí, viado. Que merda. Segura aí, Márcio. Segura aí. Não, pode ficar vocês aí. Pode ficar vocês aí. Calma que eu acho que eu consigo te levantar. Eu consigo te levantar que eu tô com o desfibrilador. Relaxa. Alguém tem granada ou tem alguma coisa que eu posso deixar... Eu acho que eu vou levantar o Márcio ali. Não, não tenho. Olha o véi. Ih, lá vem ele, lá vem ele, lá vem o cara. Tô indo aí, tô indo aí. Eu vou recheio dele aí. Ai, caí. Ah, não. Ele me zuniu, cara. Estão todos na frente da porta. Sai. Eu vou pegar nem dia que eu tô caindo. Deixa eu entrar. Entrei. Tem coisa aí pra mim? Ih, não tem dinheiro. Ah, beleza, beleza. Vai, vai. Caraca, mano. Derrete seu taro aí. Fica aqui dentro da salinha aqui, ô. Eu tô... Fica uma comigo aqui, ó. Tá quase morto. Tá quase morto. Morreu? Um já foi. Um já foi. Boa. Cadê o outro trouxa? Cadê o outro trouxa? Tem kit ainda? Falta um, falta um. Falta um, falta um, falta um. E tá com mais vida. Preciso de pegar a arma. A Luana, Luana. Tem que fazer a frente lá, qualquer coisa, hein. Tá com mais vida. Ah, se tivesse uma parada de... Caraca! Caraca! Vai pular. Nossa, derreteu, 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 derreteu. Derreteu. Não dá pra carregar mais. Derreteu, moleque. Falei que ele ia derreter. Caiu. Tem um braço. Garotão. Mas morreu também, hein. Ah, meu Deus. Aê, porra! Caraca, velho. O poder do baralho. É, agora sim. Foi gostosinho. Uma hora e pouco pra passar, mas passando. É. Uma hora e meia, mané. Ah, maluco. É, mano. Esse próximo capítulo aí, eu acho que não vai dar tempo não, hein, mano. Eu acho que pra mim... Não, pra mim já deu, velho. Pra mim já deu. Foi só a missão de passar esse ato aqui, mano. Caraca, velho. Uma hora e meia pra gente conseguir passar desse ato, mano. Não, eu disse que você tá querendo dizer uma fase do ato, né? Não. Essa fase aí. Essa fase aqui. É. Porque as outras a gente passou de boa. Mas essa daí, essa daí pegou. Caraca, mano. Eu quero ver o ato 3, mano. O ato 3 vai acabar com nós. Sim. A gente já sabe que tinha que organizar elas. É, mano. Agora... A gente já tá mais ciente. É melhor. Mas o trabalho ficou bem feito, pô. A gente fez o sinistro. No final deu tudo certo. Sim. Eu só tô curioso pra uma coisa. Eu só quero saber qual o próximo ato. Vamos ver, vamos ver. Acho que dá tempo de ver, pelo menos. É, pelo menos, só pra ver o próximo ato. A mão já tá aí ou você tá quase caindo no sono também? Eu tô aqui. Na 3 já apagou, já. A 3 já apagou? A gente já vai sair daqui, já. Só pra ver qual é esse próximo ato aqui. Apagou no meu colo. E aí, canal TG suave? Como é que você tá? É, Darks e Geneal. Brabo. Valeu aí por ficar na rede, mano. Tamo junto. Tá bom, mano? Pois bem. Depois de uma hora e meia passamos a fase, véi. E aí, Darks, Salve? Como é que você tá, meu querido? Suave, mano? Tá lá pra ver a campanha agora. Só pra gente ver qual é esse próximo ato. Ato 3. Ah, canal TG. Esse aqui foi brabo. Vai, 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 vai. Eee. Tá organizando? Tá. Caraca, esses montes são muito sinistros, cara. Esse jogo é muito sinistro. Surreal, cara. Jogar esse aqui sozinho fica difícil, cara. Sinceramente. Bairro do doutor Rogério. É a melhor equipe mesmo. É a melhor equipe mesmo. Dá pra passar até essa fase, mano, rapidão. Vocês querem puxar, véi? Eu acho que dá. Não sei, amor. Vai dormir, amor? Agora não. Você não vai dormir agora, não? Não. Puxar essa aqui, então? Só essa? Vamos puxar essa, então. Pode, pode ser. Bora. Entrar uma mesmo? Traço coletivo. Holy Bibles aqui, ó. Não, né? Cadê a Bíblia Sagrada, véi? Aqui. Essa aqui? O cara faz a barba com o machado, assim, nisso. É. Puxa pássaros. Ninguém para trás. Oi? Ninguém para trás. Tem coragem. Nossa, você tem que falar mais alto. Nossa, você tá falando baixinho. Eu pensei que você tava com sono. Nossa, eu tô zerado de gindinho aqui, hein, mano. Compre uns negócios aí pra nós, gente. Ih, já também tá zerado. Ah, velho. Tá todo mundo. A Natalie tá com o dinheiro aí. Compre aí, Natalie. Não, é, Luana. Compre aí, Luana. Vou ter que comprar. Pelo menos o anal, Jessica, pra mim não ficar na merda. Eu comprei granada e molotov. Eu tô puro. Tem que investir. Não, eu tô puro. Ah, não. Pô, eu queria ter dinheiro pra comprar essa dose. Pô. Cara, tá cego, meu irmão. Toma. Tá bom. Eu vou... Tem que descer. Vamos descer, vamos descer. Pode descer, descer a escada aqui. Tem que puro. Vamos ver qual é desse arco agora. Ah, é o mesmo local. Tá aqui de manhã, né? Tá aqui de manhã. Tá aqui de dia. Vai das costas do cara, porra. Vamos pra caraca. Vou de machadinha. Sabe o que eu sou? Caraca. E caiu aí. Foi a véia. Foi a Lessa. Foi a Lessa. Caraca, zumbi com roupa de academia? Que isso? Ah, zumbi também malhava quando ela viu, né? É. É. Vai saber, o cara morreu num treino de zumba. Você não tá ligado? É o crossfiteiro. É, zumbi crossfit. E essa arma aqui? Que maneira essa arma aqui. Gostei, hein? Vamos cá, vamos lá. Fogo, amigo. A direita. O meu personagem fala engraçadão, velhinho. Vai para a direita. O velhinho tá rouco. A gente tem que fumar cigarro, velho. Fumar cigarro e tomar whisky. Olha, lá vem o braçudinho. Caraca, o braçudinho é crossfiteiro também. Só de um braço, só, né? Né? Nossa, agora tá muito mais fácil, mano. Depois das cartas. Tá louco. Braçudão ali, ele derrete, mano. Cuspideira lá atrás. Derrete, dá nem tempo de brincar. Ah, tudo sujo de sangue ali, o máximo. Mas eu não sei qual o próximo os bichos que vão vir, né? Porque cada ato foi um mais evoluído que o outro. Desculpa, eu estraguei os bichos. Já tem senso de humor. Né? Biscadinho aqui, mano. Cuidado do lado direito ali, tá cheio de passarinho, hein? Ih, me agarrou, me agarrou. Aqui. Eu também. Pera aí, tá indo aí. Aí, o pedido explodiu. O braçom agora dando um porrada em mim, ó. Pera aí, calma aí. Sonho. Cargou. Alguém tá lá em cima agarrado também, ó. É, Nath. Ah, Nath, ele é Luana. É, Nath, ele é que sou sírio. Ó. É a minha mulher que tá... É, é Luana. Tá surdo e linda, não fala nada. Ó, vem, ó, vem, ó, vem. Ó, Lessa ali, ó. Tô concentrada. Morreu. Se você tá preso, eu tenho que pedir ajuda, pô. Tem um Zulubu ali, hein? Ai, ó, tem que pedir de novo, ó. Cuidado pra não chamar atenção. Tem que cortar, não, o negócio? Tem que bater, pô. Tem que bater pra soltar. Nada como um belo dia no campo. Preciso recarregar. Todo mundo atrás do Androne. Onde que é? Aqui, galera. Tem coisa aí? É, nada demais não. Só uma... Um bico. Achei que tinha alguma coisa boa. O que vale a parte que você faz? Toma, ali. Agora que eu vi. Luana, vem aqui na casinha. Vem aqui na casinha. Cadê tu? Tô aqui. Entra na casinha. Tem kit médico lá na parede. Tá. Morreu? Do lado direito. Não, do lado direito. Aqui, ó. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Tudo. Tudo. Lutou. Cadê o Jack? Tem kit. Nessa casa vermelha aqui? É, é. Na parede. Tem uma carga ainda, Toninho. Usa ali. Tem uma carga ainda. Volta lá, Lola. Alguém tem que usar essa carga aí, mano. Volta lá, Lola. Eu acho que eu tô bem. É o que? Energia? É. É a vida. Eu preciso lá. Então pega lá, Antônio. Dá até uma carga ainda, eu acho, não? Tem que ligar a coletora aqui, ó. Chega perto de mim aqui. Vou te curar rapidinho. É, eu tô bem. Precisa de um kit de ferramenta pra fazer, viu? Caraca. Alguém tem kit pra fazer ali? Ih, assustei pássaro. Foi mal. Mano, não, não. Oh, Pablo. Mano, nem vi onde tinha os pássaros, mano. Mano, se alguém tiver esse negócio pra ligar essa parada de coleta, eu acho que isso aqui vai bagaçar o zumbi que tiver na vinda da frente, hein, mano. Só tem essa impressão. Precisa pegar aqueles cilindros de combustível. Não certeza não vê, filho. Pra ligar. Ajuda. Tô preso também. Tô chatão. Droga, me agarrou. Sem bala. Vai, também, aí, Atônio. Ouviu, né? O velhinho falou, hein? Acerta eles, não eu. Velhinho safado. É uma cuspideira fujona. Vem cá. Não, vai fugir, não. Quero bala. Alguém tem bala, mano? Tem, não. Nem Joquinha. É só de um kit de ferramenta, não tem. Vamos embora. Vamos entrar na colheita aqui, ó. Ih, a gente vai ter que ligar isso aqui, ó. É, mas ele é opcional, pô. Não tem, pô. Aí tem que entrar a pé. Esse aí é opcional pra ir quebrando o mato aqui. Eu acho que o zumbi também que tiver na frente, tá ligado? Bora. Aí manda ir lá na colheitadeira, ó. Mas estranho, a gente chega aqui e manda voltar. Cuidado. Ó, tem pássaro aqui, ó. Quase, hein, quase. Quase. Eu assustei os pássaros. Foi. Eu tô sem bala, velho. Nossa, assustaram o pássaro de novo. Não dá, velho. Tinha que ter um... Mano, tinha que ter um bagulho da colheitadeira. É muito mato, velho, pra ver. Tem. Falta. Caí. Ah, tá atrás de você, cara. Caí, caí. Cadê a Luana? Tá indo aí, tá indo aí. Eu caí também. Espideira, chata. Aí, na hora que eu tava ajudando a Luana. GG, acabou. Caí o geral. Caí o geral. Caralho. Pô, se você mata o alto, não dá pra ver nada, não, pô. Tinha que ter kit de ferramenta. Kit de ferramenta. Então, se a gente voltar, eu vou comprar, pô. Ah, não. Tava sem dinheiro quando a gente entrou. Eu acho que eu também tava. Eu acho que eu também... Ele vai passar a colheitadeira ali e vai liberar, pô, pra... Dá pra ver tudo, pô. A gente entrou fraco de dinheiro. Será que a gente continua fraco? Pô, é uma pergunta... Boa pergunta. Eu não sei. Eu continuo fraco. Não, dá pra pegar um. Cadê? Dá? Dá. Pega um. Boa. Aí já era, pô. Não, só um solo já tá bom. Só um tá bom. Só um solo. Só um solo. Ah, então tá show. Se quiser comprar vida pra equipe aí também. Que ideia. É, se tiver. Não sei não. Então, beleza. Tá de boa. Bora. Embora. Caraca, a mulher deu uma gemida aqui no meu ouvido aqui. Sinister. Vamos lá. Pega um. Alguém pegou o kit de ferramenta? Pegaram dois aí. Beleza. Tô indo. E aí? Tá tranquilo as costas aí, Antônio? É, eu troquei de cadeira. Deve ter uma melhorada. A hora que eu tô de cadeira game e eu tive que comprar uma almofada, mané. Pra poder apoiar, deixar as costas bem apoiadas mesmo. É que passou de uma hora, minhas costas já começam a gritar, mano. É, se a cadeira não puxou uma folha agora nas costas, é ossada mesmo. É, muito ruim. Geralmente eu jogo deitado, assim. Deitado não. Sentado pra deitado, né? Inclinado. É. Aí, pô, era bem mais confortável, né? Temos que pegar um pouco mais confortável. Ah, é, com certeza. Mas é diferente. Vamos dar ação. Minha cadeira já tá assim. Vou até botar ela inclinada mais pra trás. Boa, boa, boa. Boa. E hoje eles estão com fogo. Boa. É, vambora. Fala o coco. Fala o coco. Fala o coco. Fala o coco, ass. Vou de machadinha. Tá se divertindo. Tá querendo me divertir. Também vou, mas eu vou pra economizar bala, tá ligado? Eita. Ó, tem corvo aqui, né? Cuidado. Cuidado. Ó. Não vou lá no canto não, hein? Não vou lá no canto não, hein, Luana. Cadê tu? Ah. Tá de medo. Deixa eu descer mais o microfone aqui pra perto de mim. É meu dia de sorte. É que tá quentinho, pô. Colo de mãe. Colo de mãe é colo de mãe, né? Ó, tem pombo ali também, ó. Jubileu ali, ó. Porrada. Já chegamos? Por quê? Se sim, é uma mansão de merda. Oh, a gente tá do mesmo lado. Calma aí, cara. Tô sovando tua pele e tá reclamando, pô. Cadê? Quem tá com o negócio lá? Eu que tô. Deixa eu limpar a área primeiro, que negócio tá ruim aqui, hein. Também tem o forrete, pô. Caiu pra fora? Ah, não é. Tô tendo bolado. Oi? Bracinho atrás da Luana. Ih! Que bagulho te chamou? Luana caiu, peraí. Caiu, caiu, caiu. Me ajuda aqui, caramba. Caramba. Tô indo aí, mano. Tão por aí. Eu vou te levantar. Levanta, 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 isso. Caiu, agora que caiu foi eu. Puta que pariu. Não caiu de novo, não, né? Não. Eita, passeiou. Opa. Acabou. Oh, quem tá com a chave aqui do negócio? Quem consegue abrir essa casa aqui? Tá pra abrir isso aqui? Como é que a gente abriu isso aqui, da outra vez? Zumbi. Zumbi. Ah, tem kit de ferramenta aqui, irmão. Caraca. Nossa, gode demais essa colhedora aí, velho. Pô, tinha kit de ferramenta aqui, cara. Tem ferramenta ali atrás, velho. Não tava nem eu comprar. Ai, tô presa. Tô indo aí. Da mãe. Ai, já morri. Ó, o gigantão. O que que rolou? Quem faz ideia do trabalho que ele faz a coisa? Caraca, mano. Deu muito banho isso aqui agora. O que que rolou? Eu vi um barulhão aí, os caras gritando. É, foi o Antônio. É, putz-tontonho. Não jogue em mim. Aí, amigo, me ignora, cara. Vê que tá tudo atrás da Luana ali, ó. É, porra, mas eu tô falando de ficar aí, gente. Ai, morri. Tá com vocês dois aí. A salvação da gente tá na mão de vocês. Porra, velho. Se a gente continuar viva, a gente vai aparecer de novo. Caraca. Eu não tava preocupado. Quer dizer, talvez só um pouquinho no final. Só um pouquinho, Goku? Vem o que eu precisava. Não sei. Quando será que eles vão aparecer? Sei lá, Pablo. Tem que ir do lado aqui, ó. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Dá bem aqui essa escada. Consegui, né? Ei, não era o tipo de trabalho em equipe. Caraca, ele só de ficar do bracinho aí. O garotão subiu, mano. Caraca. O garotão subiu, mano. Tá de brincadeira. Ah, Lili. Vou salvar o Antônio e a Luana. Eles vão voltar. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu tô no cobertura. É que eu tô aqui. Não sou eu. Com certeza é você. Ah, você tô de volta. Tem que subir ou palvester? Eu caí, eu caí. Alguém vai ter que me ajudar aqui. Quem precisa de munição aqui é de alguém aqui no chão, hein? Beleza. Vou precisar, sim. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Cuidado que tem pássaro à direita, hein? Marcou? Cadê? Cadê? Cadê o pássaro? Tudo bem, tudo bem. É a última vez, prometo. Ah, já vi. Ali, ó. Não dessa vez, pássaros. Ah, tá. Vou botar um curativo. O que temos aqui? Pô, podia ter um kitzinho médico. Não tem nada nessa porra aqui. A gente tem que... A gente tem que perder, né? E aqui? Tem o que, mano? 6-0 aqui? Tá fechado. Tá fechado, mano. Peraí, mano. Fica parado. Já entrei pelo cantinho. Entra abaixado aqui, mano. Entra abaixado aqui, Toninho. Ó, do lado de fora também tem. Do lado de fora também tem. Cuidado. Tem que ter aquele kit de ferramenta. Quem tá kit de ferramenta aí? Acho que a Luana tem. Luana, vê se você consegue abrir aqui, ó. Caraca, mané. Eita, porra. Nossa, que braçudo chato. Caí. Também caí. Atira nele, atira nele. Só tá aí ao vivo, velho. Vamo lá, brody. Tá tudo escuro. Por que você que sai daqui? Caravé. Abre ali a porta, quem tá com o kit. É, tô bem. Aqui, ó. Você que consegue abrir aqui, Luana. Você que consegue abrir aí. Tô. Então abre aí. Trancada. Me dá me... Não tá não. Tô sim. Não, tô não. É kit de coisa. É kit primeiro o seu copo, você tá. É, eu também tô sem. Aí, filha. A gente deixou lá atrás, mané. Você queria precisar... Aqui, tô dentro da casa, no lado de baixo, aí. No porão. Tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Cuidado onde mira. Tô com vocês aqui, mano. Tô com vocês. Família desceu, mano. É. Família ada. Ó o bracinho, o bracinho na porta. Pedido também, pedido também. Caca. Joga. Vem me ajuda aqui, por favor. O que tá fazendo? Tô rodando de novo? Vamos nessa, cara. Aí. Tô aqui, mano. Não tá achando que só com isso sempre, né? Tô tributando barulho de passo, mano. Aí tem... Ai, na hora que eu... Tem suprimento aqui, galera. E aí? Morreu. Achei, achei. Ai, não tem coisa pra fazer, mano. Bosto. Faltava vocês três, hein. Porque eu fui de vala. Onde é que é? De munição, velho? Onde é que tem munição? Eu tô ficando... Tô sem energia. Aqui no banheiro tem. Tem o quê? Tem, tem na parede, Luana. Tem na parede. Dentro do banheiro. Aqui, ó. Tem no banheiro aqui, ó. Tô aberto. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos lá, vamos lá. Sobrar alguma coisa pra mim, eu pego. Vai te pegar mais um aqui, velho. Vem. Tem dois aí, não tem? Tem mais um, tem mais um. Pode pegar, pô. Pode pegar. Você consegue pegar? Vai lá, Luana. Vai lá, Luana. Pega lá, Luana. Tem mais uma carga. Tem mais um lá no banheiro? Tem, tem. Tem, tem. Vai lá. Foi. Já sobrou uma pra mim ainda. Aí, dá até mais uma, Luana. Não, dá pra encher. Não, dá pra encher mais não, cara. Tá machucada. Dá, já foi. Agora não dá, pô. Agora não dá não, cara. Bora. Eu vou usar, então. Tem aí pra mim? Vamos lá, papito. Ah, não. É que já tá cobrando, já. Ah, já. Ah, tá cobrando dinheiro. Já. Já tá cobrando gregaria. Nada de graça. Vivo SUS! Se você ver algum boneco pendurado, em amarelo, é o meu personagem, hein. Tá. Tem que ir lá e salvar ele. Pra cá? Pra onde que é que a gente tem que ir? A gente veio dali. Cuidado com os pássaros ali, hein. Calma aí, calma aí. A gente veio dali, ó. A gente veio daqui. Não fica muito longe do pessoal, não, mano. Aí nem passa aqui, ó. Aqui atrás, ó. Calma aí, Toninho. Como é que você chegou aí? Deixa eu ver. Ah, tá, 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 tá. É. Tem uns... Infelizmente, a gente vai ter que passar pelos pássaros. Agora, como a gente vai passar sem a... Calma aí. Tem que ver como é que o Toninho chegou lá, mano. De onde você veio, Toninho? Aqui, Luana. Aqui, ó. Aqui, Luana. Não dá pra pular aí, não. Opa! Cadê a Luana? Pra cá, Luana. Aqui onde a gente tava, lá. No banheiro. Sobe a escada. Tu vai sair aqui na sala e vai ver logo a porta. Sobe a escada. Escada. Aqui, aqui, ó. Aí, de cima do direito, Luana. Peguei. Aí, cheguei. Ah, acho que aqui tem um barril, ó. Vai dar pra explodir eles. Mas aí, só se... Na última. Calma aí, vamos ver. Será, mano? Não, dá pra passar pelo canto aqui, ó. Pelo cantinho? Não, não, não. Tem que explodir, Prevê. Tem que explodir. Tem que explodir. Explode o barril. Tem que explodir. Essa deve ter doído. Oi. Boa. Tá com medo? É, é bom mesmo. Por aqui. Cuidado com o braçudo. Tá saindo dentro da casa. Atrás de vocês. Amigo. Ah, não. É culpa minha. Despergando. Isso. Luana. Holly, tem certeza que você sabe mexer, sabe? Caraca. Fala com o grupo idiota antes que alguém se machuque. Traz de você, Luana. Olá, queridos ouvintes. Eu tenho uma história pra contar. Pra ver o moço, eu vou meter o CB dele. Porra! Porra! Esse foi meu último banho de wish. Oh, cacete! Vai, demônio. Ó, tem pássaro, tem pássaro ali, tem pássaro ali. Cuidado. Passa pela esquerda aqui, ó. Abaixada. Pô, tem uma cuspideira aqui. Pô, tem uma cuspideira aqui. Droga. Dá avançando aí na moral, cuidado com os pássaros. Cuidado, aí tem pássaro aqui, ó. Calma aí, dá pra passar aqui por baixo? Não. Caraca. Aí. Nossa, eu tô preso, hein. Queijo. O que a gente vai fazer aqui, hein? Dá pra passar pelo cantinho. E aqui? Pelas grades, eu acho. Eu vi ali, ó. Filha da mãe, que ele vai querer. Não tem problema. Pera aí, pera aí. Vou tentar passar por aqui, hein. Merda. Dá pra passar por aqui, rapaziada. Dá pra passar por aqui. A cuspideira ali é a cuspideira. Vai prender vocês, porra. Passa pelo canto aqui, ó. Passa por aqui, ó. O refúgio tá lá em cima, cara. Antônio, vem, 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 vem. Me livra aqui, me livra aqui. Livra o pobreito. O refúgio tá lá em cima. É dentro da casa, o refúgio. Tipo, eu fico lisonjeado. Tamo chegando, tamo chegando. Toda coberta de sangue. É parte do estilo gótico? A dona caiu. É, a dona chegou. Tô contigo, Carly. É, tô bem. É, conseguimos. Tá aqui. Fufou. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. De boa, né? Yes. Vamos fechar aqui, então, né? Vamos embora. Já deu, né? Já deu. Já deu. Minha noite 13? Caraca. Já deu. Foi ótimo. Foi excelente. Eu vivo a coleteira, a colhedora. Eu coloquei dois. Não tava tão difícil, entendeu? Só se organizar mais essa daqui. Essas aí são oito, nove fases, né? Pra chegar na quarta. É. Já passou dessa, então, fica só oito. Deixa pra próxima. Beleza.